Oi, esse é o vídeo número 5 do Guia de Voluntariado. No vídeo número 4, a gente falou sobre como você pode criar o perfil ideal na plataforma WordPackers. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre os planos que a WordPackers tem. Hoje em dia, no site da WordPackers, você tem três tipos de plano. WordPackers Academy, WordPackers Trips e WordPackers Pack, que é basicamente WordPackers Trip e Academy juntos. Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses planos, para vocês verem o que tem incluso em cada um desses planos e depois poderem decidir qual é o melhor plano para vocês. Então, na WordPackers Academy, que é o primeiro plano da WordPackers, você tem seis meses de acesso a mais de 520 aulas em vários tipos de cursos diferentes que focam no nicho de viagens. Então, desde como você pode ganhar dinheiro viajando, como você pode planejar a sua viagem, como você pode monetizar a sua viagem, como você pode criar conteúdo durante a sua viagem, tudo que envolve viagem, a WordPackers está desenvolvendo cursos para vocês. Esse plano da WordPackers Academy custa R$39,60, mas com o cupom VIDAMOCHILERAWP, você tem 10 dólares de desconto e paga só R$29,60 e tem acesso a esses seis meses de cursos. E aí, o que você tem acesso? Você tem acesso aos conteúdos da WordPackers Academy, você tem acesso a WP Connections, que é um fórum que permite uma conexão entre as pessoas na mesma jornada, compartilhando dúvidas, dicas, conselhos e muito mais. E aí, é importante dizer que quando você faz esse plano da WordPackers Academy, você não tem direito aos voluntariados, você só tem direito aos cursos. Mas, o que eu venho dizendo para vocês, é interessante fazer a WordPackers Academy agora, principalmente nesse momento de quarentena, porque a gente não está podendo viajar. Então, usa esse tempo em casa para se dedicar à sua capacitação, especialização em alguns tipos de área, né, dentro de viagens, para depois que puder viajar, você só faz um upgrade. Então, você já pagou R$29,60 para ter acesso a esses seis meses de curso, e aí, depois, você só paga R$9,40 para fazer o upgrade e poder viajar por um ano e meio. Então, no final das contas, acaba que sai R$39 para você ir estudar por seis meses e depois viajar por um ano e meio. Então, eu acho que faz muito sentido, principalmente nesse momento de quarentena. Ou num cenário normal, por exemplo, que você vai estar trabalhando durante o ano e suas férias vão ser, não sei, no segundo semestre, por exemplo, por que não já fazer a WordPackers Academy no começo do ano, né, para já se preparar e aí, depois, fazer o upgrade quando estiver mais próximo das suas férias para você poder fazer voluntariado quando as suas férias começarem. Então, você pode se preparar antes para depois fazer o voluntariado. Então, a WordPackers Academy, para mim, é a melhor opção em todos os cenários, desde o cenário de pandemia até o cenário normal, que é para você se especializar e depois você pode fazer só o upgrade e pagar só R$9,40 para poder viajar por um ano e seis meses. E aí, lembrando que esse valor de R$29,60 da WordPackers Academy pode ser dividido em 12 vezes sem juros, tanto em boleto quanto no cartão de crédito. Então, vai sair para você em torno de R$2,47 por mês para ter acesso a mais de 520 aulas sobre viagens. Então, vale muito a pena. Eu sei que o dólar está caro, mas se você parar para pensar quanto custa um curso desses de criação de conteúdo, você vai ver que pagar a WordPackers Academy vale muito mais a pena, porque aí você tem vários cursos combinados num único lugar. É como a gente diz, é como se fosse a Netflix de viagens. O segundo plano é o WordPackers Trips, que é o plano só de voluntariados, ou seja, você não tem acesso aos cursos e sim só aos anfitriões. Então, você paga R$49 e tem acesso a um ano e meio de voluntariados. Mas com o cupom VIDAMOCHLEIRAWP, você paga só R$39 e aí você tem acesso a um ano e meio de voluntariados. Quando você paga esse valor, você tem acesso ao seu perfil verificado. Isso quer dizer que você tem acesso aos anfitriões, você pode aplicar para as vagas, você pode entrar em contato com os anfitriões através dos chats do próprio aplicativo ou da própria plataforma, onde você pode perguntar sobre aquela vaga, você pode perguntar sobre as suas responsabilidades, sobre o que você vai ter que fazer, sobre o que você vai ganhar e deixar tudo bem acordado, tudo bem destrinchado para você entender da melhor forma possível como que vai ser a sua experiência de voluntariado. Isso você só tem direito quando você paga a anuidade. Então, além disso, você tem acesso a voluntariados em mais de 130 países em três categorias diferentes. Work Exchange, que trabalha com as suas habilidades, Social Impact, que trabalha com ONGs, né, e projetos sociais, escolas, e também Eco Program, que trabalha com ecovilas, fazendas e projetos de permacultura. E é importante de dizer que todos os anfitriões da Worldpackers passaram por um processo de verificação antes. Então, são anfitriões que a Worldpackers já sabe que são confiáveis e, por isso, torna a sua viagem muito mais segura também do que você, por exemplo, entrar em contato por conta própria com uma pessoa para voluntariar. Então, quando você faz o voluntariado através da plataforma, isso significa que você tem aí uma segurança e uma credibilidade por trás. Outra coisa também incluída no pacote da Worldpackers Trips é que você tem acesso ao suporte da Worldpackers. Isso significa que você tem aí uma ajuda antes e durante a sua viagem para qualquer problema que você tenha ou qualquer dúvida que você tenha. O suporte pode ser em português também, porque a plataforma é brasileira, o que facilita muito na hora de você tirar dúvidas. Então, eles estão sempre respondendo e eles são muito rápidos no atendimento também. E uma outra coisa que você tem acesso quando você paga a anuidade da Worldpackers é o seguro da Worldpackers. Não é um seguro viagem, é um outro tipo de seguro. Mas esse é o diferencial da Worldpackers em relação às outras plataformas de voluntariado. A Worldpackers é a única plataforma que oferece esse seguro. O que significa isso? É que quando você vai para um voluntariado e você já acordou tudo com o seu anfitrião, quantas horas você vai trabalhar, quantas folgas, o que você tem direito, quantas comidas você tem, em que tipo de quarto você vai ficar, quais são as suas responsabilidades, você tem tudo isso acordado. Quando você chega no voluntariado e qualquer uma daquelas regras que você já acordou com o anfitrião são quebradas, ou existe o desrespeito, ou existe qualquer problema entre você e o anfitrião, você pode acionar o seguro Worldpackers, que significa que a Worldpackers vai te tirar daquele voluntariado, te colocar num quarto compartilhado de rosto por três dias até ela achar um outro anfitrião naquela cidade que você está localizado. Então, isso é muito legal porque te dá aí uma segurança, te dá aí um plano B caso alguma coisa aconteça que não esteja acordado com o anfitrião. É importante ressaltar que o seguro só pode ser acionado se alguma das regras que vocês acordaram entre si, entre você e o anfitrião, forem quebradas. Se por acaso você só não gostou da vibe do anfitrião, não pode acionar o seguro, tá? É só para casos de emergência. Uma outra coisa que também está inclusa dentro do plano da WP Trips é o acesso à comunidade e aos experts. Ou seja, você pode entrar em contato com qualquer viajante ou expert que já tenha feito aquele voluntariado antes para você pegar todas as dicas e perguntar coisas específicas sobre aquele voluntariado ou sobre a própria plataforma da WP Trips. Caso você tenha dificuldade em alguma coisa da plataforma ou queira ter alguma explicação um pouco mais pessoal, vamos dizer assim, você pode entrar em contato com a comunidade de viajantes ou com os experts, que são pessoas que vão tirar todas as suas dúvidas prontamente, assim que você mandar mensagem. Geralmente demora, assim, no máximo 24 horas para eles responderem. Como eu falei, esse plano WP Trips, ele custa 39 dólares usando o cupom VIDAMOCHILERAWP. E você também pode dividir em 12 vezes sem juros, tanto no cartão de crédito quanto no boleto. Isso significa que você vai pagar aí uma média mensal de 3,25 dólares. E agora, o último plano da WP Packers, que é o WP Pack, que custa 99 dólares, mas usando o cupom VIDAMOCHILERAWP, você paga apenas 89 dólares. E o WP Pack significa que você tem acesso tanto aos cursos da WP Academy, quanto aos voluntariados da WP Trips, tudo junto por um ano e meio. Então você pode tanto estudar quanto fazer voluntariado por um ano e meio. E aí você tem acesso a todos os benefícios de ambos os pacotes. Então é como se fosse um mega pacotão aí que você tem direito a tudo que a WP Packers pode te disponibilizar. E aí, como eu falei, custa 89 dólares usando o cupom VIDAMOCHILERAWP, que significa que você pode também dividir em 12 vezes sem juros, no cartão de crédito ou no boleto. E vai sair mais ou menos 7,42 dólares. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se ele te ajudou e você acha que pode ajudar algum amigo seu, manda esse vídeo para o seu amigo e fala sobre a plataforma da WP Packers, porque vocês podem até, inclusive, viajar juntos fazendo voluntariado. A gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau!